É Caiozinho Ferraz, minha vida, o importante pra mim é ter você, o resto pra mim, tanto faz O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a luz tá tão zela Que eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais eu quero é você Eu amo só você E o resto, tanto faz Tanto faz Em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente É que você me causa febre É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais eu quero é você Eu amo só você E o resto, tanto faz Tanto faz Tanto faz PASCA E Deus é uma forma Pra ti Dia um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eduardo Divulgações Meu parceiro Caio CDs Falou meu parceiro Emerson Divulgações Leozinho Divulgações Arrascar em mim E Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Repertório novo Meu parceiro Elion Marcedes Alô Fabricius Serves Cleiton Sedves Bancadão Meu parceiro E o meu atualizações Arrascar em mim Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro, pois eu saberei viver De joelho, pico aos seus pés Mas não vá, não vou te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo nessa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou correr de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou correr de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não De joelho, pico aos seus pés Mas não vá, não vou te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo nessa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou correr de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou correr de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguê E pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguê Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar E pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguê E pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguê Esse é o repertório do seu poder Puxa, me dá Escuta aí o barulho do foguê Ela entrou tão linda Perfume e cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebida E chega um garçom Com os balões De corações De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo e choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava Já não bastava de te se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Vi que bate palmas junto E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo e choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Tive que bater palmas junto Você perdeu Você perdeu E nem eu só E nem eu só segundo Fui feliz Vou querer o seu amor Vou Sou eu É você É você Quem vai te orar Você perdeu E quem sempre te orou Você perdeu Adeus 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 O nosso amor chegou ao fim Esse é sucesso Esse é sucesso meu filho Começando meu parceiro Flávio da Rocha Rádio Todo tempo agora pro meu coração Já consegue Já consegue levar tanto nessa cara Mas um bom amor eu hoje descobri E com ela agora eu sei que sou feliz E entre nós tudo acabou Mas agora quem não vai chorar sou eu É você É você É você Que vai chorar por mim E quem sempre te orou Você perdeu Adeus Nosso amor chegou ao fim Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos medo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado Tô inventado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Alô, meu parceiro, Sinclair, CDs Fora maior de CDs Pica paus, CDs Alô, meu parceiro, Wellington, CDs Alô, Luizinho, CDs Piel, atualização E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Coração apaixonado Tô inventado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Baixinha, me desce Meu coração apaixonado, tô inventado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão Puxa, me desce Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Eu vou cuidar de mim 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 Ela queria sair Só ficava sem dinheiro Eu falei Calma amor, vou te explicar bem Hoje eu vou cagar tudo e não poder ficar à vontade Só tenho uma condição do vai passar no xerecado Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Vai no final tu sabe Vai no pau de maquininha e vem pra planta Vai no pau de maquininha e vem pra planta Vai no pau de maquininha e vem pra planta Vai no pau de maquininha e vem pra planta Hoje eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Aproveito a noite que minha charme é floragem Fábio os paqueles sem espalhar o dentro da nave Olha os salvos com as amigas dentro do gary de maçada Hoje meu pau de fecha a conta e tu guarda com xerecado Olha os salvos com as amigas dentro do gary de maçada Hoje meu pau de fecha a conta e tu guarda com xerecado A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Me diz por que tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela tava ausente Foi porque ela tava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixa ela saber E deixa ela saber Eu vou ficar E aí